Alguém aqui coleciona alguma coisa? Colecionam? Vocês não entendem o que o pobre costuma colecionar. A gente coleciona recibos. Você pede um dinheiro pro pai, ele puxa uma carteira, que vem um bolo, tu pensa que ela é milionária, meu amigo. Você olha os recibos, não tem nada, tudo apagado. Por que a pessoa leva isso, entendeu? Eu tenho um primo que tinha muita condição, e ele colecionava bonecos. Você chegava na casa dele, era cheio de boneco, um monte de coisa, tudo completinho. Eu tinha um boneco só, né, que era da feira. Este boneco era aquele boneco que é a meta... Os peitos é do Homem-Aranha, a capa é do Batman, o braço do Superman, a cabeça do Transformers. Apertava no peito e dizia, te amo. Eu não podia ter o vilão. Tem uma vez que o vilão do meu Goku foi uma mandioca, mano. Pra o meu pai me dar outro boneco, eu tinha que quebrar o boneco antigo, mas tinha que quebrar e me ganhar mesmo. Porque ele fazia de tudo pra não comprar outro. Às vezes quebrava, arrancava um braço, meu pai dizia, perdeu na batalha. Continue. Quem aqui tem quadro em casa? Vocês têm quadro em casa. Sabia que existe a diferença de quadro de rico e quadro de pobre? Existe sim. O quadro do rico é pra tapar os cofres. O do pobre é pra tapar os buracos. Os defeitos, reboco que tem na casa de pobre. Eu não fui num leilão? Eu fui em leilão, porque rico vai em leilão. O pobre não vai, não. Pra você que não entende, leilão é onde se reúne os ricos pra saber quem gasta mais. Eles ficam ali pra ter... Vamos, quem gasta mais, bora? O pobre não vai em leilão. O pobre vai em liquidação. Porque é onde os pobres se reúnem pra gastar menos, né? Mas é muito legal. Eu fui nesse leilão, aí eu fui lá, cheguei. Tavam os quadros bonitos, rapaz. Só que eu vi os quadros aí, tudo assim, tipo, as tintas, parece que pegaram e jogaram as tintas assim. Eu digo, minha senhora, isso aí é um quadro mesmo de verdade? Eu fui um palhaço que espirrou aí e manchou tudo. Aí ela disse, não, você não entende. Isso aí, esse quadro aí foi pintado por um pintor abstrato, viu? E esse quadro tem 200 anos. Eu digo, minha querida, me dê o zap desse abstrato aí ligeiro. Me dê que eu quero saber que tinta é essa que dura 200 anos, que eu pintei minha casa semana passada, já tá descascando. Alguém aqui coleciona obra de arte? Sim. Sim? Uau! Hum, rapaz, na Casa do Pop tem muitas coisas, muitas obras de arte. É porque a nossa obra de arte é a nossa obra de arte. A gente tem um sentimento diferente para aquilo que a gente vê. Quando a gente chega na Casa do Pop, que a gente começa a admirar alguma coisa, e que tu começa a pensar que foi alguém famoso que fez, chega a mãe. Aí é meu menino que faz. Na Casa da Gente tem várias obras de arte diferentes. Santa Luzia, aqueles quadrinhos de Santa Luzia segurando o meu... Eu ficava assustado, eu via aqueles oi no negócio, ficava... Aqueles Jesus que olha pra você, você tá passando na sala, o Jesus fala assim pra você, assim... Eu falava pra um moleque, é o de presente mesmo, viu? Pra mim, a maior obra de arte que tem na casa do Pop são aquelas fotos que a gente tira na escola. Copa do Mundo, o tema, né? Todo mundo fala. É isso aí. E alguém tá fazendo aniversário hoje? Eu. Ô, parabéns. Legal, irmão. Vamos lá. É o seguinte, eu gosto muito de aniversário, meu amor. Eu adoro, eu só não gosto de fazer parte da organização do aniversário. Quando tem mãe junto, a ave maria, que a mãe fica agoniada demais, ela tá todo tempo, bora, 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 buscar o salgado, tá hora. Dora, menina, enche o balão. Não gosta de nenhum amigo da gente. Agora, precisa encher balão, manda... Mãe, o aniversário é só terça, hoje é sábado, mãe. Todo tempo perturbando, meu amigo. Não tem condição. Agora eu quero falar uma coisa pra vocês. O que tem ódio, o que é uma coisa pra mim fazer ódio, é mandar eu ir buscar o bolo. O castigo é você levar um bolo com enfeitado dentro do carro. Meu amigo, horrível demais. Você não pode botar no colo, não. A mão vira um amortecedor. Você fica andando... Todo tempo... Não, e tu vai buscar, é três quebra-mola. Tu volta, tem quinze. Eu não entendo. É toda hora aí o bolo fica relando na barriga da gente. Pega no bico do peito. O bolo chega redondo, ela era quadrada, sabe? Pede um bolo da Frosa e chega em casa, eu tiro o lipo. Eu não sei organizar festa infantil, mas nós vamos aprender agora. Quer ver? Presta atenção. Eita, festa de criança é boa, não é? Só é bom pras crianças. Porque pros adultos não tem que aguentar não, menino. Os meninos tudo endoidando. Nas festas de criança, os meninos são muito loucos. Lindo! E os meninos hoje em dia estão, ó, é cenário, tudo quer dinheiro, viu? Teve um menino outro dia, esse menino tá até grande hoje, mas ele pequenininho, ele uma vez chegou pro pai dele e disse Mamãe, se a senhora me der 500 reais, eu não digo pro papai o que você fez ontem com o Zé da padaria. A mãe preocupada deu logo os 500, né? Menino remercenário, quando foi de noite, viu o pai dele e disse Papai, se o senhor me der mil reais, eu conto o que a minha mãe me deu e conto o que ela não pediu pra eu contar pro senhor. Ele foi lá e deu mil reais preocupado, disse, conte o que foi que a sua mãe lhe deu e o que você não pode contar. Ele disse, não, a mamãe me deu 15 reais e disse que eu ficasse com boca fechada e não contasse nada pro senhor. Voltou pra mãe e disse, Mamãe, se a senhora me der dois mil reais, eu conto o que o papai perguntou, que ele queria que eu falasse, que você tinha me dito e tinha me dado pra eu poder contar pro papai. Ou seja, o menino começou a fazer essa putaria direto, ia lá e voltava, hoje ele cresceu, chama-se Eike Batista. Será que tem dinheiro infeliz do menino? Agora tomara que o zioninho não seja igual a esse meninozinho que eu falei. Quer ver? Bora ver. Festa surpresa. Vocês já tiveram festa surpresa? Eu não gosto de festa surpresa, não. Sabe por quê? Porque os amigos não sabem esconder, os amigos da gente ficam... Vamos pra casa, hein? Se eu quero que eu ratei lá... Horrível, eu não gosto não, cara. Nem de ser o aniversariante, eu gosto de estar no aniversário dos outros. Quando você é o aniversariante, você não sabe o que fazer. Quando você é o convidado, você sabe tudo o que você tem que fazer. Você é o aniversariante, você fica no meio da mesa, todo mundo, parabéns, e você... Olha, tudo que se mexe, você fica falando, desce daí, menino. Olha o cachorro, cachorro. E o povo, parabéns. Tu pensa que vai acabar o parabéns, que vai acabar com a agonia, vem outro, com quem será? Aí tem um amigo que não sabe esconder as coisas, já tá apontando pra uma pessoa. Horrível, meu amigo. Quem sabe falar inglês aqui? Levanta a mão quem sabe falar inglês. Olha aí, até a galera considerava. Eu aconselho a quem não sabe falar inglês a aprender antes de ficar adulto, porque depois que ficar adulto é que o negócio fica ruim. Porque eu morava na cidade pequena, né, e a professora fala, a minha cidade tinha 2 mil habitantes. Galera, professora, pra mim, por favor, aprenda inglês, vai ser bom pra você. Eu digo que eu vou conversar com quem aqui. Vai ficar só eu e tu, trocando segredo, nós dois. Não tem como. Só que eu inventei uma técnica pra todo mundo sair daqui cantando inglês perfeito, tá? Você vai pegar a primeira frase, cantar muito alto, a segunda você canta bem baixinho, quase não dá pra escutar. No meio, o nome de alguém que você conhece. Eu botei do amigo meu lá do Piauí, chama-se Francisquim, que é um amigo meu, encaixa em qualquer música. Presta atenção. É muito fácil. Quem aqui não gosta de chá? Vocês gostam de chá? Sim! Tem chá de todo jeito, né? Tem chá. Os ricos inventam chá de hibisco, um chá de ervas finas, né? Eu não caí no negócio de chá, que eu não sou muito chegado ao chá da minha sogra. A minha sogra me pegou só de propósito, porque chá muito quente queima muito tempo pra ela esfriar. Rapaz, ela veio com um copo assim, um copo em cima do pires, aqueles copos de alumínio. Quando eu peguei no copo, ela não tirou o pires. Eu esquentando aqui, botei pra um lado, joguei pra outra, jogava pra outra mão, ela disse, beba! Eu digo, calma aí, eu jogando. E o bicho pegando o fogo, como é que eu ia beber quente? Aí eu me lembrei de uma história. Eu digo, criança de bebê, deixa eu contar uma história? Ela disse, que história? Uma história da minha vaquinha fubá. A minha vaquinha, todo dia de manhã, eu acordava cedo pra tirar leite da vaquinha fubá. E eu tirava leite, a bichinha era tão legal, a vaquinha fubá. Aí um dia a vaquinha fubá, morreu fubá. Ela disse, beba agora! Aí pegou na minha mão e virou na minha boca. Gente, queimou, foi tudo. Eu aguentando pra não chorar, a lágrima começou a descer. Ela disse, tá vendo? Tu não é homem não, tá chorando. Eu digo, não. É porque toda vida que eu bebo chá, me dá uma saudade da vaquinha fubá. Tchau! Esse negócio de inglês vai dar em cabeça de gente ainda, viu, meu amigo? Tu é doido. Meu amigo já foi pros Estados Unidos um dia desses, cara. Tava lá, disse que tudo que há de mais diferente são os parques de diversões. O brinquedo mais radical que a gente tem é aquele... É a barca, né? Que a gente chega e faz... Cai um parafuso. Cai uma barra de ferro. Cai um menino. É uma loucura, meu amigo. Tu é doido, é? O cachorro dos Estados Unidos obedece o dono. Você joga o negócio, ele sai correndo, pega e traz de volta. E o daqui, o quê? Joga o pau pra tu ver se ele vai buscar. Tu joga o pau, o cachorro. Eu não vou buscar o pau de ninguém, não. Pra nada. E isso, quando ele busca, que traz, não deixa você pegar, ele vai lá, pega, tu fala, o cachorro inteligente, o meu, ele traz o pau do dinheiro, me dê o pau. Ele fala, é, é, é. Fica muito doido. Vou dizer uma coisa pra vocês. Tem hora que tudo é pra dar errado na vida da pessoa. Qualquer coisa dá errado. Eu não sei se você já vira essa história de que a manteiga só cai pra baixo. A manteiga, você passa no pão, você joga pra cima, ele só cai a manteiga. O gato, você sabe que o gato não corre de costas. Não adianta. O gato, você pode jogar pra cima, ele vira, vira, até que cai de frente. Agora, passa a manteiga nas costas do gato. Buf! Aí, cai de costas. Agora, tem dia que tá tudo dando certo. Tô tudo dando. Você pode jogar a manteiga pra cima, ela cai em cima de um pão. Só que a sorte não escolhe as pessoas. Sorte, o próprio nome disso. Sorte. Será que esses caras têm sorte? Quem aqui nunca guardou nada de ninguém? A gente guarda, às vezes, as coisas. Não é por maldade, não. É por querer apego às coisas. A vovó lá em casa sempre guardou as coisas. O vovó, principalmente. Meu avô guardou tanta cor que ele guardava que escondia as coisas. Escondia, guardava. Ele nem achava as cores que ele escondia. Outra vez, ele escondeu uma chave do guarda-roupa. Esse homem ficou doido atrás da chave, a chave tava dentro de um pote de feijão. Ele não foi que colocou o feijão com a chave e tudo pra cozinhar e depois comeu? Três dias, deu prisão de ventre. Porque prendeu lá dentro. Agora, eu vou dizer o que eu vou pra vocês. Eu tenho um irmão que ele foi esconder uma coisa muito séria da mulher. Isso é ruim. Quando você esconde o objeto, ainda vai. Agora, esconder algo da mulher é complicado. Você fala pra mim que você tá escondendo o cara. Ele disse, não é porque eu tô escondendo um problema lá no serviço. Ela disse, não diga isso. Nós somos dois. Não diga eu estou escondendo um problema do serviço. Diga nós. Amor, estamos escondendo um problema no nosso serviço. Porque nós estamos juntos em tudo. Ele disse, ah, então se é assim, eu estou escondendo um programa no nosso serviço e a nossa secretária tá grave, vai ter um filho nosso. Vamos ser papais. Boa noite de novo. Boa noite. Isso aí. Rapaz, sabe qual é a pior coisa do mundo? Perder dinheiro. Não tem coisa pior do que perder dinheiro. Uma vez minha mãe deu enganada pensando que era dois reais pra flanelinha, deu cem. Passou um ano chorando essa mulher. Todo dia, quando era de tarde, ela parava na pote e disse assim, flanelinha deve estar gastando meus cem. toda hora ela dizia isso. Isso aconteceu comigo uma vez. Tava andando na rua, voltando da escola, achei cinco reais no meio da rua, quando eu achei os cinco reais eu virei outra pessoa, botei no bolso que é cinco reais pra criança, ele tá milionário. Cheguei nos meus amigos, meus amigos estavam jogando peteca, jogando bolinha de gude. Os caras, e aí, Wings, vai jogar hoje. Eu digo, cala sua boca. Eu não me envolvo mais com essas coisas, eu tenho dinheiro. Fui pra minha casa, cheguei em casa, mamãe lavando louça, eu digo, mãe, solte esta louça imunda, você não precisa mais trabalhar. E tinha a mão usada na mesa, pau, eu tenho dinheiro! Virei outra pessoa, mãe, disse, tu tá roubando? Nojento, te dou uma lapada aqui, eu digo, mãe, a sorte jogou ao meu favor, eu achei, mãe. Eu tenho cinco reais aqui, e eu quero ver quem vai me destratar, porque agora eu tenho dinheiro. só que eu perdi o dinheiro, mãe. Ela disse, vai buscar no caminho, vai olhar se tá pelo caminho, eu digo, meu Deus, saí fazendo o caminho todinho, quando eu cheguei nos meus amigos, eu digo, seus meninos, vocês não viram dinheiro por aqui não? O menino disse, cale sua boca! E aí